Blêmicas, problemas, noites em claro sem dormir Meninas, na cena, parece os balais de Madrid O meu sol não para de nascer, não Meu caneta não fica sem tinta Fala galera do Youtube, quem tá falando aqui é o Netão E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Depois de tanto tempo, mano, vou tá postando vídeo no canal Mas não é bem um vídeo, mano, é explicando o que tá acontecendo, mano O que tá acontecendo que o canal não tá tendo vídeo, mano Tá muito foda, rapaziada Tô trabalhando demais, eu não tô tendo tempo pra gastar dinheiro, tá ligado Quem dera Quem dera, hein Puta, quem dera tá falando isso que fosse verdade Dá uma brincada de leve Mas galera, o que tá acontecendo? Vamos focar sério agora É... Eu reformei a casa, todo mundo viu aí que eu me mudei Todo mundo assim, quem me acompanha no canal Viu que eu me mudei Saí da casa da minha mãe Desmamei, beleza Vem aqui pra casa Nisso eu tinha que reformar a casa Beleza Gastei muito dinheiro no depósito, mano Gastei mais que o meu salário, tá ligado? E eu não tinha Eu poderia ter me controlado, sim Mas eu fui muito afobado Eu sou aquele tipo de pessoa que quer logo Alguma coisa Tipo, mas eu tava precisando mesmo De sair de lá Tava dando muitos problemas Mas estamos tranquilos Estamos tudo bem Só o que que tá acontecendo? Faz dois meses que eu não recebo meu salário Se não... Mano, a câmera tá fria Se não fosse a Lauriene, mano Eu estaria passando fome uma hora dessa Mano, eu não tô Faz dois meses, rapaziada Que eu não vejo 50 reais livre Que sobe 50 reais livre pra mim Pra mim gastar com o que eu quiser Eu não vejo mais esse dinheiro E nisso Eu não tendo dinheiro Eu não consigo trazer o conteúdo Por mais básico que seja o meu canal Eu não consigo trazer nada Eu consegui trazer carro vlog Mas sem carro vlog Eu preciso de dinheiro pra trazer carro vlog Pra colocar gasolina no carro Pra mim tá dando umas voltas com vocês Pra mim tá indo em algum lugar Eu não consigo ter mais esse dinheiro Eu poderia tá saindo Sim, eu poderia Mas eu não tenho dinheiro, tá ligado? Eu não tô conseguindo ter dinheiro ainda Tá? A partir do mês que vem 2018 já se foi Tchau, obrigado Falta poucos dias Falta acho que quatro dias Já é domingo Segunda, terça Falta dois dias só, mano Não contando com hoje Que é domingo E mano, primeiramente Eu venho agradecer a todos Que estão chegando no canal Mesmo sem conteúdo Que estão permanecendo no canal Mesmo sem conteúdo Eu entendo, mano Eu entendo muito bem, mano O que é um youtuber Não ter nada pra gravar Tá ligado? O desespero de um cara Antes eu via Que os caras falavam Mano, eu tenho conteúdo Pra gravar pra vocês E agora Tá faltando isso E eu Eu não entendi O porquê daquilo Porque ele tinha um canal Ele tinha Tudo tem pra gravar Eu pensava comigo Mano, o cara ia ali na esquina Mandar uma volta Já dá o conteúdo Mas eu entendo O que é um tempo Eu entendo O que falta um dinheiro Pra você tá construindo um sonho Então eu venho Me desculpar com vocês Mano Pela falta de conteúdo Vai fazer quatro semanas Que o canal Não tá tendo vídeo É... Bem Eu vou deixar aqui Um outro recado Eu tô fazendo lives Todos os dias Lá no meu Facebook Na minha página Quem quiser Quem tiver saudade De acompanhar minhas lives Ou quem quiser Aparecer nas lives Jogando Eu tô jogando muito PUBG 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 Mobile Então mano Vai lá no meu Facebook Link na descrição Mano Pra você estar indo lá Joga o seu nick lá Ou me convida Ou a gente joga Faz um squad E por aí Beleza? E tiver saudade de lives Das minhas lives No Facebook Eu tô fazendo lives Todos os dias Beleza? E rapaziada Eu peço muito desculpas Mano Por falta de conteúdo Como eu falei pra vocês Eu não tô tendo tempo Eu não tô tendo dinheiro Pra trazer um conteúdo Pra vocês Pra mim tá saindo Fazendo alguma coisa Indo no shopping Na cidade Eu não tô tendo dinheiro Pra sair Não tô tendo dinheiro Pra pegar um carro Pra fazer um carro vlog Alguma coisa Não tô tendo Esse tempo E esse dinheiro Mas a partir do ano É muito É muito É muito É muito pouco Muito pouco Um vídeo por semana Tem que ser pelo menos Dois vídeos por semana Aí eu fico feliz Mantendo um canal Desse jeito Porque um vídeo por semana Ficou difícil Eu ainda prometi Eu ainda prometi Vocês tem que ficar sabendo Vocês tem que ficar sabendo disso Porque vocês estão aqui Eu sou O canal é nosso Sem vocês o canal Não estaria aqui E vocês tem que ficar por dentro Do que tá acontecendo Peço perdão Por tanta demora Morou rapaziada Então Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou Tchau Obrigado